Oi abelhinha, que bom que você está aqui no vídeo de hoje eu vou te ensinar a plantar orégano pra você ter um tempero fresquinho sempre que você precisar em casa o orégano fresquinho ele é bem mais suave o gosto do que o orégano seco isso acontece com a maioria dos temperos viu abelhinha, sempre que você quiser o temperinho fresco ele vai ter um gosto mais suave do que o tempero seco quando a gente compra aqueles de saquinho por exemplo o orégano é muito fácil de você ter em casa você pode estar fazendo puristaquia, que é o que? quando você pega assim uma mudinha as vezes você conhece alguém que tem orégano né você pode pegar uma mudinha um pedacinho só da haste tem que tirar as folhinhas de baixo, porque senão elas apodrecem, não tem jeito você tira aqui as folhinhas e isso aqui ó com um pouquinho de água num copinho você deixa ele quietinho daqui a no máximo uma semana duas semanas você percebe que começa a nascer as raizinhas uma coisa importante é pelo menos a cada dois dias você trocar a água senão ela começa a ficar meia fedida também começa a apodrecer o caulezinho isso você pode fazer com alecrim você pode fazer com manjericão é a estaquia dos temperos é assim que a gente faz você pode plantar por semente também que eu já te ensinei do mesmo jeito no vídeo do cheiro verde que do mesmo jeito que eu plantei a salsinha você pode estar fazendo também as sementes do orégano vou deixar esses vídeos do cheiro verde no final desse daqui ou você pode plantar por muda como é o caso desses daqui que eu comprei eu comprei essas duas mudinhas de orégano vem no saquinho você pode observar lembra que eu estou falando nos vídeos dos temperinhos que a maioria dos temperos gostam da terra um pouco argilosa então você percebe que ela vem meio avermelhadinha o que que acontece eu não vou tirar esse avermelhadinho essa terra aqui dela eu só estou observando se não tem coxonilha nenhuma se não tem nenhum neumatóide nenhum verminho que as vezes acontece de vinho já aconteceu comigo e aí eu vou estar fazendo a camada de drenagem olha o que eu trouxe pra você hoje ai eu não quero sujar isso daqui é uma jardineira abelhinha feita com pote de manteiga de margarina antes eu pintava todo de branco mas eu tentei tirar com detergente e palha de aço foi super fácil não precisei ficar me matando fazendo força passando acetona nada disso só com a palhinha de aço e o detergente você tira todinha o desenho a marca da margarina essas coisas e eu escrevi você não vai acreditar eu escrevi com esmalte de unha eu queria ver a abelhinha se dava certo tá escrevendo tá fazendo esses detalhezinhos com esmalte porque eu não sabia se o esmalte ia secar no plástico e as vezes a pessoa não tem tinta PVA tinta de artesanato em casa pra poder estar colocando o nome identificando a planta qual é pra poder estar fazendo um detalhezinho agora pote de margarina e esmalte praticamente todas nós temos em casa principalmente agora nessa época que não tá dando pra sair pra fazer a unha bom eu fiz o furinho aqui embaixo dá pra ver os furinhos amor? eu fiz o furinho aqui embaixo tem que fazer o furinho fiz a camada de drenagem com as pedrinhas de argila o TNT só dá uma espalhadinha assim agora eu vou pegar um pouco da minha terra que é aquele substrato misturado com bastante matéria orgânica que é o húmus de minhoca e areia de construção vou fazer uma caminha essa caminha é necessário fazer pra essa terra argilosa não ficar direto no TNT vou plantar aqui num cantinho dá pra você colocar num pote de margarina esse daqui é de meio quilo tá? 500 gramas num pote de margarina você consegue plantar duas mudas não dá pra plantar mais que isso porque o orégano ele abre bem ele dá bastante galhinhos e ele também cresce você quando for plantar orégano você tem que lembrar que você tem que lembrar que ele é uma planta pendente então ele vai crescer e ele vai pender ele vai cair ele não vai ficar só assim pra cima que nem tá esse ele tá você tá vendo aqui ele já tá fazendo uma leve caída e tá subindo tá? daqui a pouco ele começa a ficar mais cheio e ele só vai cair ele não vai mais ficar assim pra cima vai ficar pra cima só os pequenininhos ele chega até 80 centímetros de comprimento vou aproveitar essa terra mais argilosa aqui ele também é uma planta que é tipo assim é pra você deixar perto da cebolinha aonde você colocou perto da cebolinha porque ele gosta de bastante claridade abundante ele não gosta viu abelhinha do sol batendo direto em cima dele ele queima fácil aqui por baixo a parte de baixo dele fica toda queimada essa terra argilosa só é ruim por causa disso aonde a gente encosta a mão fica tudo manchado agora eu vou completar com a minha terra firma bem todos os procedimentos você tem que fazer igualzinho tá? vamos firmar bem deixa eu virar aqui ele gosta de um substrato úmido como a maioria dos temperos então você observa só que o orégano por exemplo se você colocar próximo de uma janela que bata uma chuva nele não tem problema você molha sempre o substrato não molha a folha em si não precisa a não ser que esteja bastante calor que o tempo esteja seco você pode pegar o borrifador e dar umas borrifadas assim nas folhas pra tipo dar uma refrescada como se fosse uma ducha pra gente né? aquela ducha quando tá calor ele nasce eu não aconselho você colocar cobertura aqui nessa terra por quê? eu não sei se dá pra você observar que ele nasce muito daqui de baixo tá vendo? ele vai sair vários brotinhos por aqui então é melhor ter espaço pra ele outra coisa você pode colher quando ele tiver com uns 80 centímetros assim você pode colher já uns bons pedaços dele e deixar num pratinho de isopor aqueles que costumam vinhos às vezes frios você pode deixar num pratinho assim de isopor ele quietinho pra ele secar num lugar sombreado e aí você usa como orégano comum como aqueles de saquinho que você compra ou quando você precisar você corta um pedacinho e coloca o pedaço às vezes inteiro assim na comida porque ele solta o sabor na comida toda e mais que eu preciso te falar uma coisa muito legal do orégano eu não sei se vocês já viram eu vou deixar na foto aqui do lado é a flor do orégano ela também é comestível como as folhas você pode estar usando a florzinha dela normalmente se você não quiser usar a flor você pode assim que começar a aparecer as flores que elas começarem assim a ficar mais cheinha né porque ela nasce como um espiguinho assim quando você perceber que ela está mais cheinha você pode cortar e podar porque senão ela vai ficar vai dar muita a energia da planta vai toda para as flores e aí as folhas do teu orégano se você quiser usar só a folha começa a ficar mais fraquinha outra coisa importante se por um acaso você plantar de semente ou plantar de estaquia espera a tua muda está com pelo menos uns 20 centímetros de comprimento para você poder começar a podar importante eu falo estou falando isso em todos os vídeos porque às vezes você não assistiu justamente quando eu falo mas isso é uma regra para todos esses temperos de folhinhas que você pega colhe sempre de baixo para cima e de fora para dentro porque de baixo para cima você vai pegar as folhas mais velhas e de fora para dentro também porque por dentro nascem os brotinhos se você quiser usar os brotinhos como microgrim é diferente a gente planta de semente e aí quando ele nasce os brotinhos pequenininhos você está consumindo todos agora quando a gente quer usar como tempero mesmo já com as folhas maiores mais graúdas aí sim você pode você precisa até consumir essas mais velhas porque senão elas vão ficar amarelando e acaba até chamando alguns bichinhos que a gente não quer sempre deixa o solo úmido e uma coisa muito legal do orégano é que ela é uma planta perene sabe o que isso quer dizer? o orégano você vai continuar colhendo ele mais ou menos por uns 5 anos mais ou menos uns 5 anos porque o que acontece as pessoas elas fazem um pouco de confusão elas acham que tipo assim a planta perene é porque dura a vida toda não ela não dura a vida toda existe as plantas anuais que é por volta de um ano 12 meses entre 8 meses e 12 meses que elas tem o tempo o ciclo todo delas de vida existe as plantas bianuais que são aquelas que duram um pouco mais de um ano chega a 2 anos 3 anos de vida e existem as plantas perenes o que acontece é que por exemplo uma samambaia tem pessoas que falam ah mas eu tenho a minha samambaia há 20 anos não não é a mesma a samambaia aquela planta mãe já deu várias mudas e aquelas mudas vão crescendo e vão continuando entendeu no caso do nosso orégano ele pode durar até 5 anos mais ou menos você vai continuar conseguindo colher ele agora é uma planta que precisa estar bem hidratada precisa estar longe do vento não esqueça abelhinha que o vento seca as plantas ele tem a folhinha bem fininha ele é bem delicado quando tiver muito calor você pode vir e dar uma borrifada de água assim nas folhinhas dele para ele não sentir muito calor e agora eu vou estar colocando ele junto com os outros vamos lá vou colocar aqui perto da cebolinha está vendo pega um solzinho de leve abelhinha está vendo que ele está próximo da cebolinha olha a nossa cebolinha como está crescendo está batendo um solzinho de leve está vendo que isso daqui é uma meia sombra é um solzinho de leve não está o sol pleno batendo nelas aqui está o nosso hortelã aqui está o hortelã a salsinha ela está na sombrinha bem com uma claridade bem levinha porque a gente plantou de semente ela está crescendo e no próximo vídeo a gente vai plantar o alecrim um beijo fica com Deus e até o próximo Música 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 Música